Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, meu nome é Mar, rapaz o sol tá, o sol tá cabuloso, vamos aqui na sombra, que bicho tá demais Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, meu nome é Mar, gente é o seguinte, hoje eu tô aqui ó, olha onde eu tô hoje Triple Campinas, vim aqui hoje buscar a moto, né, vim buscar uma nova moto, mas qual moto que é, né, qual moto que é? Você sabe que eu estive aqui um tempo atrás, justamente pra ver a Scrambler 400X junto com meu sogro, né, e ele já tinha comprado a Dominar 400, mas ele queria vender pra pegar a Scrambler agora E eu fui lá e tá aqui, a belezona, a gente veio lá da minha cidade pra pegar a nova moto, e qual moto será que é, né? Se eu vim ver a Scrambler 400X, é lógico que é a Scrambler 400X, vim aqui com o sogrão pra pegar a moto e a gente vai levar embora, tá? Eu sei que eu tô sumindo do canal, tô atualizando algumas plataformas que eu trabalho no YouTube, atualizei computador, microfone, nossa, atualizei um monte de coisa Vocês vão ficar sabendo ainda essa semana, mas eu vou mostrar pra vocês agora tudo o que tá acontecendo aqui, e a moto nova que a gente vai levar pra casa hoje E olha só como que tem moto aqui, meus amigos, dá uma olhada nisso aqui, olha como que tem moto, é, olha, Tiger, olha essa 900 aqui Essa outra aqui, tá lotado, eu vou mostrar aqui antes da gente entrar aqui na Triumph, olha como que tá o showroom da Bajaja aqui na Triple Isso aqui, lembrando, tá? Isso aqui não é um vídeo patrocinado, vocês sabem que eu não ligo pra isso, né? Eu levanto todo dia pra trabalho de cor de rejeito, mas olha como que tá o, aqui no pátio da loja, tá lotado, bicho, tá lotado, olha, cheio de moto aqui assim E eu vou mostrar pra vocês agora o pátio da Triumph, o pátio da Triumph tá um absurdo, tá cheio de moto Olha aqui a Speed, ó, a Speed, olha a Speed perto, olha a Speed, Speedzinha, faz mais um estilo, né? Não vou mentir pra vocês não, tá? Faz mais um estilo, a Speed 400, olha isso, o detalhe da moto Tem muita gente que já tá demonizando a moto, falando que a moto tá isso, aquilo Eu vou falar pra vocês, estamos pegando agora a do seu grão, levando embora E eu vou testar muito aquela moto, vou trazer vídeo pra vocês E vou falar a realidade, entendeu? Vou falar a realidade Da mesma forma que eu falei da Dominar 400 Vamos entrar aqui agora no salão, aqui no showroom da Triumph Olha isso aqui, cara, olha isso aqui Tem um monte de moto parada Temos aqui a Scrambler, né? Que já tá, já tá vendida, tá vendo? É tudo que tem um papelzinho em cima aqui Olha a Speed, essa aqui é a Speed? Acho que é É ela mesmo, a Speed, olha a preta, meus amigos, olha isso Na cor preta tá linda demais a moto, olha isso Muito bonita, escapamentinho Eu prefiro mais, eu sou mais o perfil da Speed Eu gosto mais da Speed, mas a 400X tá sensacional, né? Não tenho o que dizer, a moto tá muito legal Olha a verde, a verde também é bonita Mas eu achei a preta mais bonita ainda E aqui tem mais uma que vai entregar hoje Olha isso, cara Detalhe de construção da moto Isso aqui, ó, já deixa o like aí, deixa o like aqui Vale muito a pena Olha aqui a gradinha de proteção Vou deixar uns takes mais Mais perfeitos aí pra vocês, né? Olha só, vamos gerar a chave aqui Só pra gente ver o painelzinho Olha o painelzinho, bonito demais, né? O painelzinho bem feito Todos os detalhes aqui da moto O tanque, olha isso O banco, né? Tem gente que tinha algumas pessoas falando Que não viriam com esse banco aqui Que foi apresentado Mas aqui o banco Rodas enormes Deixa eu ver se eu lembro as medidas aqui Acho que eu não tô achando aqui a medida agora Mas, pelo que tu me indica, é um 140, 150 Pneuzão bem largo, né? Também temos aqui na frente Outro pneuzão também Bonito demais Olha isso Não, a moto é A moto é diferenciada Na cor preta Eu gostei mais da verde, viu? Eu só tinha visto a verde Mas a preta Também é muito bonito Do radiadorzão aqui Curva Olha isso Olha isso, cara Espessura Espessura do cano lá Ele Mas, falava assim Muito bonita A lateral da moto E A do sobrão É essa daqui Que tá parada Olha isso Que moto sensacional Toda a proteção de mão Gradinho de proteção Suspensão invertida Se eu não me engano É a mesma Da Dominar 400 Se eu estiver falando besteira Me corrijam Aqui a gente já viu o pneuzão Tudo aqui Olha isso A moto é diferenciada, né? Temos aqui também Um retrovisorzinho Perfeitinho Cara, mano Muito, muito da hora a moto Olha o banco Coisa mais linda O banco Sobrão tá daquele jeito, né? O bicho tá Tá aqui no ceguinho E aqui O novo escrito Scandler 400X A construção da moto Eu não tenho muito o que dizer Porque a construção da moto É muito boa Muito boa mesmo Gostei A gente veio aqui também A almofadinha Né? Que já veio na moto Dando toda essa característica Esse colante aqui Vai sair tudo E olha isso Um luxo Que é o tanque Olha Na lateralzinha da moto Né? E eu que não Que não sou muito Perfil da marca Eu fico Você que já é acostumado A comprar essa marca de moto Pra você pode parecer besteira Mas pra mim Que eu não sou muito acostumado Né? A essa linha Triumph Por exemplo Pra mim é outro mundo Né? Olha isso daqui Anelzinho de novo Pra vocês verem Daqui a pouco A gente vai embora E a moto É sensacional Daqui a pouco Eu vou mostrar pra vocês O que o meu sogro tem Pra falar da moto Que o bicho tá feliz Tá feliz demais E a gente já vai levar A Belezona Pra casa Olha isso Top demais Top demais Tchau 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 Tchau, tchau. Tá feliz ou não? Nossa, demais, cara. Maravilha. É que enfim chegou, né? Chegou. Vamos lá que eu vou pegar a outra lá agora. Fala, galera. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Marlon e, gente, é o seguinte. Ontem eu estive na Triumph de Campinas para fazer a busca da moto, como vocês viram no vídeo aí, né? Então, eu quero agradecer primeiramente a Karina, que nos atendeu, deu todo o suporte para a gente lá. Muito obrigado, Karina. Tamo junto. Deus te abençoe. E a Karina é uma vendedora incrível. O contato dela vai estar aqui na descrição. E lembrando que as unidades da Scrumler 400X já estão disponíveis à pronta entrega em Campinas, porém, na cor preta. Ok, meus amigos? Na cor preta. Então, já tem a 400X à pronta entrega lá em Campinas. Para quem queira comprar ainda, essa moto já está à disposição de vocês lá na loja, beleza? Mais uma vez, obrigado a todo o pessoal da Triumph de Campinas. Uma excelente loja. Lembrando que eu ganho R$1,00 para isso. Inclusive, eu ganhei um boné da Karina. Olha só que interessante. Olha só, muito obrigado, viu, Karina. Tamo junto. Obrigado pelo carinho. A Karina que me deu. Isso aqui não foi um presente da concessionária. Foi a Karina que me deu. E eu já aproveitei e comprei uma peita da Triumph também lá na loja. Porque a loja da Triumph de Campinas é uma loja, sem sombra de dúvidas, impecável. Você não vai se arrepender, beleza? Voltaremos à programação normal aqui no canal. Eu sei que eu andei um pouco sumido, mas vai valer a pena. Porque eu troquei toda aqui a plataforma que eu uso para trabalhar. E vocês vão ver que a qualidade vai subir demais, beleza? Tamo junto. E lembrando, pessoal, que seguro é o concorretor Santana, beleza? Aqui na descrição também está o link direto do WhatsApp dele. Chama ele lá. Fala que veio pelo Garage Notícias, beleza? Tamo junto. É nóis. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Fui.